Fala galera, beleza? Mais um vídeo de Bom Vídeo aqui pra vocês, retornando aqui com a conta zero galera Nós já estamos na metade do XP do nível 58 indo para o 59 galera, pra gente poder upar o nosso QG para o nível 23 É isso aí galerinha, e nós estamos aqui sem defesa, claro, mas você vai falar assim, mas e essas defesas aí sim Alex? Essas defesas aqui tiveram que construir para fazer XP, senão não vamos conseguir fazer, não vamos conseguir nunca, tá? Então é isso galera, vamos começar aqui o nosso upgrade de hoje, mas antes de tudo isso, deixa o seu like e compartilha o vídeo que hoje tá legal demais Olha só, se a gente for ver aqui galera, opa, tem algumas coisinhas aqui que a gente pode pegar É, vamos, aqui vamos ativar esse aqui, vamos ativar esse aqui, é, este e esse Ó, show de bola cara, show de bola, aqui, o que que nós temos aqui? Oferta diária O que? Não Não, muito pouco, muito pouco Temos ali 12 dias de construtor extra, vocês podem ver que não tem nada construindo galera, então vamos colocar pra construir Mas vamos lá, vamos ver como que tá o rank aqui do mega caranguejo Como que finalizou aqui? Nossa mãe do céu, o Fernando ficou em primeiro lugar na fase 281 galera, o Duba em segundo Imperador em terceiro, ó o Will com as duas contas, 254, 250 Imperador BR em sexto, TDF em sétimo Nós temos o Corinthians em oitavo, o Matheus Felipe em nono e o Aide em décimo galera, olha aí, tem toda essa galerinha que vocês estão vendo aí Tem aqui a Bibi aqui, ou é o Bibi, não sei É, temos aqui olhos de águia, né, o pessoal fala assim, Alex não falou meu nome, ah, desculpa aí Mas olha aí, ó galera, ó, galerinha em peso aqui Deia, olha aqui, achei uma menina, será que tinha menina pra cima, cara, aí eu me notei? Ah, não sei, não vou olhar de novo Mas olha aí galera, esses são os nomes aí que estão dentro do rank BR aí desse útil mega caranguejo E aí você fala assim, nossa cara, agora é difícil de formar recurso, cara, tudo de novo sem mega, que chato que vai ser Se você seguiu a minha dica no último vídeo que a gente gravou, você vai lembrar que eu falei Se você tem ilhas no seu mapa e eles estão com pouco recurso, vai lá e troca eles no encontrar oponente que vai vir um top Olha aí, ó, este, olha aqui, ó, 300, ó, esse, esse aqui é novo, galera, esse aqui é novo, esse aqui não tinha aberto não Mas sim, tá bom também, cara, tá bom também Então, você tá vendo? Eu falei pra vocês fazerem isso, vocês fizeram? Vocês provavelmente não fizeram, né, galera? Brincadeira, o que a gente faz aqui agora com vocês, ah? O que a gente faz? Então, eu vou começar aqui o farm, vamos lá, ó, vamos destruir aqui, vamos destruir aqui, destruir aqui Destruir aqui, esse aqui já, esse aqui é fechinha, galera, esse aqui só vai fazendo assim, ó E já vai juntando um recurso tremendo, cara Só de fazer isso daqui, ó, opa, esse aqui já foi, tava do lado É o ouro que eu tenho que tomar conta ali, galera Vai, 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 vai dar coisa aqui, vai dar coisa aqui Ali, tá dois dias ainda, ah, mas já deu recurso aqui pra um Dezoito, dezoito, dezessete Aí dá falta pra outro, galera Nós precisamos pro outro Volta madeira Madeira Volta madeira Resgatar aqui Temos madeira aqui Aqui, galera Mano, podemos até atacar o Doutor T e evitar de atacar as ilhas, mano É bem isso mesmo que nós vamos fazer Porque hoje o negócio tá bom demais, cara E essas ilhas aqui não vão ter que deixar aqui, quietinhas Pra gente não, não gastar elas Por que que eu vou gastar elas? Por quê? Por quê? Diga pra mim por quê Muito bem Já destruímos ali Agora vai lá, ó Finalizou! Finalizou, finalizou, galera Nessa, vamos nessa Deixa eu ver aqui quanto que precisa Ah, falei que ia chegar Não é aqui que eu tenho que gastar Eu tenho que gastar aqui, ó Cadê? Aqui Tá bom? Tá bom? Mais dois de quinhentos? Mais dois de quinhentos Vamos gastar tudo Não tem o que usar, cara Não tem o que usar Aí a gente fica assim A mercê de gastar Naquele negocinho ali Nossa, outra vez ali Eu gastei bastante, hein Teve um momento lá Que eu fiz Só os Os 5k que tinha, cara KK, né? KK, 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 KK Cadê ouro? Já acabou? Já acabou, galera Já acabou A tropa nem chegou aqui Fase 2 Vou se embora aqui Porque nós estamos fazendo Um farm aqui Aí eu vou Ficar de cara 1.800 Ixi Já tá chegando já Já tá chegando Mais duas fases Que a gente faz aqui Fechou o pacote Vamos deixar ali Olha lá Ó Eu acho que já foi A fase 3 Pronto Fase 3 Foi pro Beleléu Agora vamos pra próxima fase Galerinha Vocês estão me acompanhando Há muito tempo Já vai deixando seu like aí Compartilha o vídeo E É pra vocês verem aí Nem tudo Você precisa ir já Logo de cara Lá e gastar As suas ilhas Você pode vir aqui No Dr. T Passear um pouquinho Aqui Ver como que tá As coisas Olha aí, ó Pronto Joguei mais um choquezinho ali Vou jogar ali agora As criaturas Pronto Tirou o choque Agora vamos tirar Os dois LFs aqui E você fala assim Nossa Alex Tua tropa tá forte Tá forte mesmo Tá fortíssima Vamos tirar ali Tirou Já tirou Galera Eu pensei que ia tirar Com as criaturas Ali na Boom Mas acabou Saindo antes ali, ó Agora Sambar e Love Finalizou a fase 4 Agora que nós começamos A ganhar recursos De verdade, galera Porque Até a fase 4 Vem pouquinho A 5 Vem mais ou menos A 6 A 7 Dá uma melhorada Boa E aqui Logo de cara Nós temos um canhão Bom Já mandamos um choque Nele ali Jogar mais um choquezinho Pra garantir Agora vamos puxar Todo mundo pra cá Vamos puxar Todo mundo pra cá Vamos jogar ali, ó Tiramos o choque Que era o que Ia atrapalhar a gente Soltei ali As criaturas Pra tirar A mina Bunda ali Vamos jogar ali Uma barragemzinha Pra tirar Todas aquelas minas Ali Cara do céu Olha aí, galera Já estamos aí, ó Indo pro final Finalmente aqui Da fase 5 Carinha Da fase 5 Vou puxar todo mundo Pra cá Agora Porque Pra focar diretamente No QG E pra gente finalizar Rapidinho aqui Com um chão de ouro Vamos jogar as barragens Que nós temos Barro com a vida Jogar aqui as bombinhas E Sobrou bombinha Finalizou aqui, galera Vamos agora Pra fase 6 Ainda deu 207 Ali De madeira Ih, fase 6 Não vai vir muita coisa Não, mano Vixe Maria Deixa eu jogar um choque ali Porque temos aqueles canhão Daí eles Eles batem nos médicos Tá ligado? Daí eu vou ficar muito bravo Se eles baterem nos médicos E eles estão em quantidade Vem todo mundo pra cá Vem todo mundo pra cá Não, ninguém morre Ninguém morre Vamos jogar aqui A barragem ali Já vamos arrancar aquele choque Que ele vai ficar atrapalhando a gente Boa Saiu Agora Agora Que fase 6 Uma mata, mano Meu pai amado Que beleza Vou puxar todo mundo pra cá E deixar aí, ó Deixar aí Bateram no QG Do Dr. T Vamos jogar aqui Vamos jogar aqui as bombitas E pronto, galerinha Fechamos aí Mais uma fasezinha aqui E ainda não vai chegar Pelo jeito Vou ter que fazer a fase 7 também Vamos ver daqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver É, realmente É, realmente Fase 7 Na área, galera Nós não conseguimos sinalizar ali É, então Vamos aqui O choque Tem um choque pra lá Tem os canhão boom pra cá Cara, não sei nem pra onde que eu vou aqui O negócio tá tenebroso Vamos fazer o seguinte Vamos tirar esse canhão boom Dá pra cá Beleuza Vamos aqui Vai, arranca o choque Arranca o choque Carinha, carinha, carinha Tive que jogar o choque Tive que jogar a criatura Caraca, maluco E o cara acertou O meu tanque ali, mano Bora jogar as criaturas ali Puxar todos os tanques pra cá Tive que paralisar de novo Tive que paralisar de novo Olha lá Olha aqui, ó Olha esse canhão boom aqui Ok, ok Vai pra lá, meu filho Vai pra lá Solta as criaturas aí Ever Porque agora não tem mais nada Galera Não tem mais nada, mano Somebody love aqui agora Vai Vai Derruba 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 Atrapalhou Atrapalhou Finalizada Fase 7 Galera Deu, ó Um suador aqui Mas deu certo Eu pensei que não ia ter energia Pra derrubar aquele canhão boom lá Mas derrubou E perdi o médico Eu não vi nem que momento Que eu perdi o médico Mas se vocês viram, galera Top Vamos aqui Vamos recuperar o médico Vamos lá Mais um upgradezinho Começando aqui Agora o 18 já vai Bastantinho, cara Olha lá 2 2 2 2 Mas ainda nós temos Mais um 17 Pra próxima Que vai ficar Pra próxima Nós temos aqui O submarino Que pode passear Tinha um Tinha um lugarzinho bom Aqui, galera Que eu podia mandar ele Vai aqui, meu Olha aí, galera Garanti as minhas Ilhas ainda Dentro do mapa Vocês viram que Somente com o Destruir Eu fiz um upgrade E daí com o Dr. T Fiz o outro É... Vamos ver se no próximo vídeo Eu ataco essas ilhas Aqui pra vocês Beleza? Ficamos por aqui Um abraço a todos E... BUM!